E diz assim. Ora bem. Depois de diz assim. Diz lá assim. Posso fazer? Por então pronto. O grande Jack White vai lançar um novo álbum A Sol, meus amigos. Depois do sucesso de Blunderbass, agora o ex White Stripes lança Lanzareto, o seu segundo álbum A Sol. Parece o nome de uma música clássica. O mesmo tipo Lanzareto. Lanzareto. O álbum chega às lojas já na próxima segunda-feira, dia 9 de junho e se queres ouvir o mais rapidamente possível, passa no site da Blitz e podes ouvi-lo em primeira mão. Entretanto, fiquem com um bocadinho do vídeo que dá nome ao álbum também. Da música que dá nome ao álbum. Diz lá assim. 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 Diz lá. Diz lá assim. Grande Jack White. Diz lá assim. Mais noticias. Mais noticias. Mais noticias. Mas com a Zedian, também vão lançar no novo álbum. Que a Zé Viana... Viana! Eu dei isso muito bem. Aposto que a Zézis estão muito enganados. Também vão lançar no novo álbum. e disponibiliza um novo trabalho online, pessoal, antes do seu lançamento. 48.13 é o nome do quinto disco da banda. Tal como o novo de Jack White tem edição prevista para 9 de junho, Sergi Pizzorni, o guitarrista e responsável pela composição, descreve o trabalho como o mais confiante da banda. Os próprios Kazében regressam a palcos nacionais. Sentiste? Sentiste o meu italiano? Regressam a palcos nacionais para o Superbox Superrock já no dia 19 de julho. Queres dizer outra vez? Já que eu fiquei assim um bocado... Fiquei assim um bocado atarantada. Olha, eu disse o nome outra vez devagarinho aqui. A minha vida. Andem mais para baixo que eu não sei o nome do quarto. Mais para baixo, pessoal. Está aqui, está aqui. Está ali, está ali. Sergi. Parvuiço que isto está a ser. Vamos avançar. Anda lá. Bora lá, ok? Ora bem, a revista Cosmopolitan publicou no outro dia uma foto do modelo Robby Lonely em biquíni com a seguinte legenda. Isto deixa-me de veras triste. Plus Size Supermodel e Sexy Swim Shots. Ou seja, eles acham que esta mulher é uma modelo Plus Size. Só porque não é anoréxica e não tem ar doente. Só pode, não é verdade? Sim. Pelos vistos o mundo revoltou-se e finalmente alguém decidiu revoltar-se contra esta ideia completamente ridícula que as revistas metem na cabeça das mulheres. Ouçam bem, meninas. De que elas são gordas só porque pesam mais de 20 quilos e não é verdade, ok? Portanto, para todas as meninas em geral, magras, gordinhas, chubbies, bonitas, feias, azuis, amarelas ou cor-de-rosa, não deixem que seja a merda de uma revista a dizer-vos como é que vocês se devem sentir ao vosso corpo. Eu disse revista. Eu disse revista, eu ouvi. Vamos ver como é feia e gorda esta modelo Super Size, como eles lhes chamam. Vejam lá como é feia e gorda. O que é isto? Tão feia e que gorda. Ah, cabelo. É muito. Podem pôr mais fotos? Podemos pôr mais fotos, por favor. Que nojo. Temos mais fotos da senhora ou não? Da senhora Rubin Loli. Pelo Size. Ai, que gorda. Ai, credo. Horrível. Nem gosto. Estou enojado e tal. Nem gosto. É, pá, isto é terrível. Nem está a levar soro neste momento, portanto, já não pode ser modelo, não é? Se não entrar na passarela a levar soro, não pode ser modelo. Isto assim. É, pá, ai, que péssimo. Não gosto de nada. Ui, ui. Portanto. Aquela cara, ué. É isto uma modelo plus size. É isto que vocês acham? Fê que o vejo. Meninas, vá lá. Parem de ler estas revistas em geral. Ou se lerem, podem continuar a ler se vocês gostam mesmo do resto que lá está. Mas esqueçam a ideia que eles vos tentam convencer de que o vosso corpo devia ser como uma miúda de 11 anos, completamente magra, de 20 quilos, ok? Não é fixo. Os homens não gostam disso em geral. Não. Só conseguem. Não. Não gostam mesmo. Ok. Estão aqui homens só. É só homens nesta sala. É ou não é? É ou não é? Foi fraquinho, mas... É só homens e o Garrido também está aqui. Ah, também tem. Também anda cá. Bora lá. Tudo isso é mais feliz. Pode ser. Após meses de especulação, finalmente sai o trailer de Mortal Kombat 10. Esta capta sensação clássica dos primeiros jogos ao trazer uma posição semelhante à da Ultra Street Fighter 4, permitindo que os jogadores utilizem diversas versões de cada personagem. Segundo um dos criadores da série, Head Boon, será possível escolher versões antigas dos lutadores e mudar o seu estilo. De acordo com o Warner Bros, o jogo vai ser lançado para PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 e PC em 2015. Curiosos? Fiquem com o Taylor! Fiquem com o Taylor! Fiquem com o Taylor! E aí 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 E aí